Fala ae caralho, tamo de volta nessa porra pra narrar mais uma vitória do interzão da massa, dessa vez contra o Ceará, diretamente do Santiago Beira Rio, um estádio onde não sabemos o que é perder nesse brasileirão, um estádio onde é nosso de direito, e não de certas empresas que ficam cobrando aluguéis atrasados, de algum chine azul por ae, e o melão rolou, com uma expectativa de ser 14 a 0 pra nós, com a volta do Patrick Pantera Negra Cabeça de Chocolate, na nossa equipe, mas não foi nada disso que aconteceu, porque o primeiro lance de perigo no interzão da massa, foi apenas aos 30 minutos do primeiro tempo, isso mesmo, demoramos meia hora para chutar a bola no gol de um time, que nem sabia que tava disputando o brasileirão Série A, esse ano, se é louco, olha que o chute do Nico ainda foi uma bosta, nem assustou o goleiro dos malucos, puta que pariu, parecia que tava chutando a bunda da filha do Renato Gaúcho, ou pis, quer dizer, bunda de vaca, mas no lance seguinte, Rossinaldo, fez uma jogadaça da porra, e correu mais rápido, que corintiano fugindo do regime semi-aberto, deu um drible que deixou o zagueiro dos caras com o cunho no chão, mas na hora do chute, ele fuzilou no travessão, o Rossi tava com tanto tesão de búfalo, que o chute saiu mais feio que o Jonathan Alves, puta que pariu, olha que o Jonathan Alves é feio pra caralho, com esse empate bosta, o segundo tempo se inicia no Santiago Beira Rio, e logo no começo, Rossinaldo, com seus 1 metro e 20 centímetros de altura, sobe mais alto que a porra toda, mas cabeceia pra fora, se é louco, o que tem de vontade, esse menino búfalo, mas logo depois a bola foi jogada na nossa área, e quando eu vi o Danilo Silva, meu coração parou por alguns segundos, mas por incrível que pareça, ele apastou a bola sem ter feito nenhuma cagada, no lance seguinte, Rossinaldo cruza a bola na área e Leandro Damião vira uma bicicleta, opa, peraê, não foi o Dami Gol, foi o Patrick cabeça de chocolate, se é louco, é tanta baí que do Damião que até me perdi aqui, depois a equipe do Ceará tenta um chute, mais Damido Fernandes, mais seguro que Muro de Adamantion, faz mais uma defesa fácil pra caraí, logo após, Deus Lessandro cruza e Dami Gol, que tinha acabado de entrar quase faz o gol de cabeça, fazendo mais que todos os atacantes do Inter até então, KKKKKK, até que Deus Lessandro cruza na área, Dami Gol ajeita para o menino Mito Lopes, que dá um chutaço da porra, fazendo com que o goleiro dos malucos espalme, até que surge do nada, com uma magia incrível, Real Hipotker, Mito das Mitâncias, fazendo, finalmente, o gol, puta que pariu, como joga bola ao bruxo, nunca critiquei, e aos que criticaram, vão se foderem, esse cara merece ser o 10 do Exa, Alô Tite, finalmente o bruxo desencantou de vez, e usou novamente a varinha mágica, que havia perdido no cu da torcida gremista, logo após o gol, o jogo esfriou mais que já estava, mas Dami Gol deu um chute de longe, e quase ampliou o placar, mas ele preferiu não marcar, em respeito ao time cearense que já morreu faz tempo, por isso apenas 1x0, E foi isso aí rapaziada, com poucas chances de gols, o Interzão da massa, conquistou mais 3 pontos, e subiu para a terceira colocação, agora é esperar quinta pra dar, mais uma pirocada em um time já morto, o América Mineiro, é isso aí, fui até a próxima, e pau no cu do Grêmio.